Gabriel, chegamos aqui em Natal, eu nem sabia que tu tinha um sócio, até porque eu só praticamente vejo a tua imagem, a gente conversa muito e vejo tu como figura ali comercial na Start Engenharia. Mas me fala aí do início, como é que foi, até antes de conhecer o Bernardo, como foi tua trajetória, como é que tu começou na engenharia, tu já fez alguma outra coisa antes, vendia carro, vendia moto? Vendia camarão. Vendia camarão? A empresa realmente, quem fica à frente da parte comercial, contato comercial, marketing e tudo mais, eu fico bem à frente disso, e o Bernardo fica bem à frente da parte de execução de obras, na execução do dia a dia, a gente acabou dividindo dessa forma, que era uma forma que veio desde a parte de reformas. Eu comecei, na verdade, empreendendo, vendendo camarão. Meu pai tinha uma fábrica, ele tem uma fábrica de tijolos e tem viveiro de camarão. Então eu me formei, eu me formei não, eu estava no quinto período da faculdade, aí eu não entendia muito ali sobre construção civil, nem o que era uma vírgula, um pilar direito. Eu queria empreender de alguma forma, eu estava voltando do intercâmbio, intercâmbio estudiantil, que tinha ido para a Espanha, passar um tempo lá, e acabei comprando um assaveirozinha, porque o assaveiro é onde eu conseguia colocar o camarão e conseguir vender. Então eu comecei a comprar o camarão do meu pai, que ele vendia in natura, eu beneficiava esse camarão, ia para os restaurantes e vendia para o restaurante. Como é isso? Batia em porta em porta, chegava lá no camarão e dizia, ó, tem um camarão aí. Foi assim que eu comecei a conseguir vender e me comunicar com as pessoas, né? Foi um grande desafio inicial, assim, né? Eu chegava nos restaurantes e conversava, eu pensava, ó pessoal, é o seguinte, sou novo aqui, eu compro o camarão do meu pai, beneficio, vocês precisam de camarão, quanto é que vocês precisam por semana e tudo mais. Eu ia no interior, contratava o pessoal, beneficiava o camarão, botava tudo em saquinho, né? A gente comprou uns refrigeradores e tudo mais e eu passava de porta em porta vendendo e comecei a criar uma clientela, né? Com o tempo não precisava mais bater de porta em porta, eles mesmos me ligavam. Aí fez sentido para mim durante um tempo, né? Passei ali seis, sete, oito meses fazendo isso e foi quando eu comecei a ter contato com as coisas da construção civil no meio do curso, né? Ali sétimo período, oitavo período e eu precisava de uma experiência disso, né? Então aí eu fui contratado como estagiário de uma empresa de engenharia, participei do retrofit de um hotel, um hotel aqui na Via Costeira. E ainda vendendo camarão? Não, aí fui parando aos poucos de vender camarão, comecei a receber menos por isso, né? Mas ali fazia mais sentido para mim, eu realmente queria aprender o que era construção civil, como é que fazia uma obra e tudo mais e foi uma grande escola para mim. Eu passei um ano e meio mais ou menos lá trabalhando, a gente reformou acho que 150 quartos, salão e tudo mais. Fiquei bem à frente dessa obra e no final do curso surgiu uma vaga de uma outra empresa para eu ser encarregado de obra. E eu já ganhava um pouco mais, né? Sendo encarregado de obra. Então fui para essa outra empresa, passei ali um mês e meio, dois meses e eu de fato tomava conta da obra ali, né? Eu falei, não, então é melhor eu criar a minha empresa, né? Nessa mesma época eu sempre fui amigo de infância, de Bernardo, o Bernardo tinha terminado o curso dele, trabalhava com o pai dele na época, tem uma empresa de pré-moldados, faz galpão e tudo mais. Vocês estudaram juntos ou eram amigos de rua? Não, amigos da vida mesmo, eles estudavam em colégio um e outro, mas a gente tem a mesma idade mais ou menos, o mesmo ciclo de amizade. E ele estava trabalhando com o pai, também estava querendo deixar trabalhar com o pai e tudo mais. E a gente fez, então vamos formar uma empresa de engenharia. Ali no último período do curso, no décimo período, eu saí dessa empresa que eu era encarregado e a gente formou a Start Engenharia, né? Isso tem quantos anos, mais ou menos? Isso tem dois anos e meio, mais ou menos. Certo. Dois anos e meio. Dois anos, três anos, não, uns três anos, dois anos e meio. E a partir daí a gente fez, ah, vamos se reunir e poder ir fazer a empresa, né? Antes disso, no quinto período ali eu sempre estudei empreendedorismo, né? Então, design thinking, canvas, etc, marketing. E como eu não sabia de engenharia civil, eu fiz, então vou aprender empreendedorismo, pelo menos, para fazer alguma coisa. E quando a gente foi formar a empresa, então eu comecei a utilizar essas ferramentas, essas técnicas, né? De posicionamento de mercado e tudo mais, para a gente criar a Start. Então a gente se reuniu, era na sala do meu apartamento. Fiz, oh mãe, a sala aqui é nossa. Muitas vezes a gente pregava os projetos na sala do meu apartamento todinho, sala de jantar e sala de TV, né? A gente analisava os projetos e começou atuando ali muito em reforma, né? No início os serviços que vinham eram tipo, ah, Gabriel, tá com a goteira aqui na minha casa. A gente ia lá e trocava cinco metros de manta, dez metros de manta, retelhava um telhado. Tinha meu carro, né? Que a gente dividia, esse nosso carro. A gente ia na casa do constor, que é uma franquia que tem aqui em Natal, alugava uma escada, uma diária, né? E passava o dia subindo lá nos telhados, arrumando as coisas, no final do dia devolvia a escada para poder pagar a diária, não pagar outra diária, né? Aí com o tempo a gente foi crescendo, foi começando a se posicionar. Esse local que a gente tinha trocado cinco metros de manta gostou, mandou a gente reformar todas as salas, depois mandou a gente reformar a fachada, a gente acabou reformando o prédio, todo o dinheiro era um prédio comercial. Começou a chegar clientes de amigos, de cano, começou a pegar muito apartamento. Então a gente nesse meio tempo, tu já é presente na rede social, postando, divulgando. Exato, exato. Sempre foi uma parte forte da gente, foi essa comunicação, porque eu já tinha tido uma comunicação de outros tipos de mercado, né? Foi uma coisa que eu foquei antes de focar na engenharia até. Então a gente sempre teve uma comunicação boa e sempre foi melhorando isso. Então a gente começou a pegar muito apartamento, reforma de apartamento de médio, alto padrão, bastante alto padrão e tudo mais. Trabalhou bastante com reforma. E a gente tinha um sonho de trabalhar com construção, né? E bronca de clientes, né? Resolvendo, aprendendo a contornar clientes aí, né? Bastante. Reforma é um ramo bem chatinho, bem complicado. Você tem que criar muitos protocolos, checklists, para poder terceirizar não, para poder contratar gente e passar essa responsabilidade para outras pessoas, né? Você não padronizar tudo, não criar checklists, o pessoal não vai saber o que tem que fazer e o que tem que tragar para você. Então é um ramo bem... E tu também aprende a ter um jogo de cintura, porque o construtor fica no meio ali, entre o arquiteto de um lado puxando, o cliente do outro lado querendo se mudar. Exato. Você está ali no meio, tendo que executar o plano do arquiteto e N tipo de problemas e fornecedores ali no meio. Então acho que o maior aprendizado de reforma, nem reforma em si, é o jogo de cintura com um bocado de gente ao mesmo tempo pressionando a pessoa, né? E que muitas vezes você não foi nem convidado para estar ali, né? Começou o processo com o arquiteto. O arquiteto muitas vezes tem diversas parcerias, já que ele trabalha, né? E às vezes você entra ali como um intruso e você tem que acabar tendo esse jogo de cintura para trazer ele para perto, para trazer o cliente para perto também, sempre em contato com o arquiteto, né? Passando o mínimo de problemas possíveis para o cliente, né? Que decisões técnicas devem ser tratadas como técnicos, né? A gente sempre tenta abster um pouco o cliente para ele não ter tanta dor de cabeça, mas é um ramo bem complicado de se trabalhar. E aí depois, como foi essa transição de sair de reformas, tipo, tu lá consolidado, né? Ou se consolidando no mercado para começar algo totalmente diferente? Porque até então, uma coisa é tu trabalhar em reformas de apartamentos na cidade com aquele grupo de arquitetos. Você sair daquilo ali para agora, vou comprar lote, vou construir, são equipes diferentes, são corretores diferentes, é tipo, é tudo novo. Exato. Era um sonho que a gente tinha para a construção, mas a gente ainda não sabia como ia chegar nesse sonho, né? Como é que a gente ia começar a construir casa? Porque isso aqui era dominado por algumas construtoras mais antigas, que estavam há 15, 20, 25 anos no mercado. Era difícil entrar nesse ramo, né? Eu também tenho uma linha muito de trabalhar com BIM, né? Que é uma outra parte que eu fiz especialização e tudo mais. Sou especialista nisso, faço consultoria nisso e tudo mais, certo? Aí teve uma vez que teve a Expo Construir aqui do Alphaville, eles fazem uma feira, né? E chamam os construtores, sendo que são os construtores que já constroem normalmente, né? A gente não entrava com nada aqui. Aí eu fiz, rapaz, vou entrar como serviço BIM. Ninguém oferece isso aqui, né? Não tem outro cara que vai concorrer comigo. E dessa forma eu consegui entrar para ser visto lá, né? Não entrei como construtora. Era mais fazendo serviço BIM, uma construção virtual que pode melhorar isso e aquilo. Então foi a primeira vez que a gente apareceu, assim, para os moradores daqui. A gente começou a ser visualizado, mas ainda não tinha um plano efetivo como a gente tem hoje em dia, né? Então quando a gente começou a observar a baixa da taxa Selic, estímulo no mercado para isso, né? E eu comecei a visualizar lá, você fazendo curso na internet, o Engenheiro 50K, né? Que prometia a gente fechando, acho que era de 7 casas por ano, né? Ia faturar tanto e tudo mais. Rapaz, isso é muito interessante. Cheguei para o meu sócio, né? Bernardo, fez aí, o que você acha? Foi, rapaz, vamos. Então a partir desse momento a gente entrou, viu de fato um plano muito bem feito, né? Tinha um método a ser executado ali, né? Um plano que vocês acabaram invertendo ali o ciclo, né? Que antes era contratar arquiteto, engenheiro, um ciclo bem difícil de andar, né? Bem demorado, com muito desembolso e tudo mais. Vocês tinham um plano muito bem feito, a gente se dedicou realmente a aprender isso, né? Tu passou quanto tempo assim estudando? A gente começou a estudar em dezembro, certo? Em março eu tinha quase tudo pronto assim. Veio a pandemia, eu até falei com você, né, Diego? E aí? Solta ou não solta? Pandemia fechou, tutu? Me solta aí, isso que vai dar certo e tal. Fiquei com um pouco de pé atrás. Eu lembro que tu chegou pra mim com algumas peças gráficas, alguns vídeos que vocês já tinham feito, não foi? Foi. Eu acho que eram os vídeos aqui, assim, no meio do condomínio, gravando, que podia construir, não sei o quê. Os primeiros foram bem difíceis, inclusive, né? Hoje em dia é bem mais fácil de gravar, mas de fato é prática. E a gente tinha pensado em fazer a semana da casa financiada. Que ia ser uma semana lá de cinco dias e tudo mais, mas tinha um investimento de ads muito alto. E a gente tava com medo daquele investimento naquele momento, né? Que hoje em dia a gente nem chegou a fazer isso, e hoje em dia a gente trabalha com a prospecção ativa mesmo, sem ser uma semana de alguma coisa. Mas a gente pode falar mais na frente. Então eu lhe mandei, vou fazer a semana e tal, tu, homem, bota pra frente e tal. E eu fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio. Aí quando foi meio de abril, maio, ali a gente fez, vamos soltar. Mas soltar sem ser semana da casa financiada RN, vai ser muito caro, né? Vai ter muito investimento de ads. Vamos fazer como essa normal, com a prospecção mais ativa. E deu muito certo. A gente lançou e deu muito certo. Como é que a gente fez, né? Se eu fosse tomar conta de projeto arquitetônico, estrutural, hidro-sanitário, elétrico, CRM, embalde e marca e tudo, eu ia perder muito tempo fazendo isso, né? E a gente tava tendo muito lead chegando. Então o que eu pensei, né? Como eu tenho essa experiência com incorporadoras, né? Que eu faço implementação, BIM e tudo mais. Eu sei como é que funciona com eles, incorporador, economia, fechar e tudo mais. O que eles fazem? Eles criam um projeto ali, certo? E todo mundo que tá envolvido naquele projeto só vai ganhar no êxito. Por exemplo, faz um projeto arquitetônico com o escritório de arquitetura tal. Ele só vai ser pago se ele conseguir vender, se ele lançar pro mercado vender todas as unidades. Quando for vendida, a pessoa vai ser paga. Então eu peguei mais ou menos essa mentalidade dessas incorporadoras e empresas maiores. E tu foi levar pro pessoal, pros parceiros? E fui levar pros meus parceiros. Então, mas isso é difícil. Se você parar pra pensar assim, o pessoal tem que acreditar em você, tem que confiar em você, né? Exato. Tipo, quem é tu que vai me dizer pra eu fazer um projeto pra alguém e só vou receber se der certo, né? Exatamente, é tudo comunicação, né? Tudo diálogo, é você saber apresentar as coisas, como apresentar e na hora exata de apresentar. Então, eu primeiro na agência de marketing, a responsável pelo embalde hoje em dia, né? Eu cheguei pra eles e pedi uma proposta. Eu lembro, tu me falou alguma coisa assim. A proposta deles era 9 mil, era 10 mil reais pra criar CRM, site, fazer o tráfego e tudo mais. Eu fiz, tá certo, você tá me cobrando 9 mil reais, né? O meu plano é fechar 7 casas em um ano. Essas 7 casas tem um tiquete médio de tanto. Tanto vai dar um faturamento de tanto no final. Eu lhe dou 1% e 1% vai ser 18 mil reais. É o dobro do que você tá me cobrando, 9 mil. Então, assim, se todo mundo se empenhar nesse projeto, todo mundo fazer acontecer, você vai ganhar o dobro do que você tá me pedindo aqui. Aí ele acabou fechando comigo. E assim foi com o escritório de arquitetura, estrutura hidroçantária elétrica. Eu mostrei que eu podia dar um volume de projeto pra eles. Era um metro quadrado muito caro. Eu fiz, tá certo, mas esse metro quadrado aí você vai fechar quantas casas no ano? Quantas casas vocês fecharam nos últimos anos? Quanto é que essas outras empresas que cobram isso, quantas casas eles fecham no ano? Uma, duas casas. Eu tô lhe dando um volume aqui de 10 casas. Então é diferente. Eu tô lhe promovendo a parceria também. E dessa forma você vai ser visualizado pelas outras pessoas que querem fazer casa também, sem ser com a Start. E foi uma parceria muito boa. Começaram a fazer com a Nenão, tamo junto total. E de fato, hoje em dia eles estão fechando outros projetos de casas, porque estão sendo visualizados fazendo casa com outras pessoas, entendeu? Então acabou sendo um ciclo muito bom pra todo mundo. Eu não tinha liquidez ali no momento pra arcar com aquilo ali, né? Com aqueles projetos, com site, com tudo. Eu não tinha liquidez. Então eu acabei oferecendo pra eles porcentagens e volume de projeto, do que for, pra todo mundo fazer parte. Hoje em dia todo mundo tá bastante satisfeito. Mas mesmo tu delegando essa parte aí do marketing pra uma empresa, pelo que eu te conheço, pelo que a gente já apresentou, já me mostrou até nas mentores do pessoal, eu sei que tu toma muito à frente disso, né? Tu sempre tá de olho ali na parte de captação dos ads, do CRM, criar o fluxo. Fala um pouco desse passo a passo. É, a estratégia comercial tem que vir da empresa, né? Você não tem como terceirizar isso. Porque o seu posicionamento é o que você é de fato, né? O que eu sou, o que o meu sócio é, o que a gente pensa como vida, como cultura. Então assim, a parte estratégica você não tem como delegar isso. O pessoal é mais assim, tirador de pedido, entendeu? Eu faço toda a estratégia, eu monto o roteiro, eu monto ideia de criativo, monto tudo e eles são os tiradores de pedido. Eles vão lá, fazem a arte, tem o pessoal que edita vídeo, tem o pessoal que automatiza o CRM. Quem automatizou de fato lá a parte de programação do CRM não fui eu, entendeu? Eu dei a trajetória do cliente, onde é que ia ser a isca digital, o que ele ia passar, o que ele ia preencher, onde é que ele ia chegar, o que devia chegar e quem automatizou, fez a parte mais bruta, assim, tal, do sistema, foi o pessoal. Então assim, a parte estratégica tem que partir da empresa. Não tem como você terceirizar isso porque nunca vai dar certo. Nunca deu certo comigo. Eu até tenho experiência também com outras campanhas que fiz. Na época que eu vendia camarão, eu também comecei a organizar eventos, né? Até hoje em dia eu organizo alguns eventos com artistas aqui na cidade, na Via Costeira, lá no Mirapazatea, no Beach Club. Eu ainda tenho, ainda faço parte de uma sociedade que a gente organiza eventos também. E também foi uma cultura que eu peguei de lado, essa parte de campanha e tudo mais. Então assim, a campanha realmente é pensada por a gente. A campanha em si, o que vai ser, qual o tipo de conteúdo. Eles fazem um roteiro, aí eu vou lá, refaço, mando pra eles, refaz, manda. Aí eu faço uma ideia da COP, né? Faço o brutozão da COP, mando pra eles, eles refazem, manda pra mim, devolve. Então assim, você tem que estar de perto. Não tem como você terceirizar isso, não. E estar de perto foi o que fez a gente ter bastante cliente, né? Hoje em dia, chegando na segunda-feira, a gente tem 20 propostas pra enviar. Hoje em dia, vocês gastam... Hoje em dia, vocês têm uma verba da empresa pra captação ativa de cliente em Facebook Ads, Instagram, não sei, enfim. Como é que gira isso aí? Vamos lá, hoje em dia... Vamos lá, hoje em dia a gente gasta por volta de R$1.500 de Ads por mês, certo? É basicamente Instagram, tem um pouquinho de Facebook ali também, mas é basicamente Instagram, né? Pra rodar as isquias digitais. A gente gasta R$700 e pouco no CRM. No CRM, no início, a gente gastava R$200 e pouco, mas é pela quantidade de leads que tem ali. Como hoje em dia a gente tem, acho que, perto de R$3.000 leads que a gente se comunica, então subiu pra R$700 e pouco. Aí, semanalmente, a gente manda também e-mail marketing pra esse banco de dados de R$3.000 e poucos leads, porque grande parte deles são leads frios, né? Então, o e-mail marketing, ele entra ali pra transformar o lead frio em um lead quente, que eu só mando proposta pra o lead quente, que na trajetória é quem já tá com tudo preenchido lá, nome, e-mail, renda, CPF. Lá, o final é esse lead mais quente possível, que é o que a gente manda. E a gente fica tentando transformar esses leads frios em quente e tentando captar mais lá com as isquias digitais. Então, tem alguma equipe comercial ativa, fora os e-mail marketing, pessoas que ligam, que falam, que atendem? Esse é o meu desafio hoje em dia, eu preciso criar isso, porque hoje em dia quem faz sou eu. É o meu número, inclusive, domingo de meia-noite tem gente falando comigo. Eu acabo tendo que responder todo mundo, até domingo, às vezes vai respondendo domingo, mas domingo é o dia que o pessoal sai pra ver condomínio, muitas vezes, né? Então tem que responder. E fica naquela afobação, né? O cara viu aqui, veja que é a casa pronta amanhã, né? Tá com a família reunida, almoçando no domingo, precisa definir como é que comprova a renda, tem que responder o pessoal. Mas o meu desafio hoje em dia é criar essa equipe comercial, é o grande desafio, porque quem tá fazendo sou eu, e no dia a dia, várias coisas que a gente tem pra organizar, às vezes estão ficando um pouquinho de lado ali, chega na segunda tem 20, 30 leads pra entrar em contato, isso demanda muito tempo. Pelo menos criar um filtro, criar um funil de atuação, pra que pra você cheguem os leads pelo menos mais quentes, né? Aqueles leads que já estão pra fechar de fato, né? Exato, exatamente. Ele chega bem quente já, assim, tipo, eu tenho todas as informações, mas pode ter mais algum filtro, que eu vi que vocês estão fazendo hoje em dia, até que paga, eu acho que é 100 reais pra fazer a simulação, né? Pode ser mais um filtro. O que a gente criou foi o seguinte, a gente cobra um valor de 150 reais pro lead, depois dele ter o crédito aprovado, pra saber se de fato ele tá comprometido e quer um construtor. Por que que acontece? A gente aprova o crédito dos caras e às vezes os caras tão de bobeira, tipo, ah não, eu quero um construtor, mas só quer especular, só quer sondar. E de vez em quando, tipo, depende obviamente também do construtor que recebe aquele cliente, da qualidade do construtor, se vai fechar ou não. Mas aí os caras, meio que, era muito fácil o cliente dar pra trás, porque ele não botou dinheiro nenhum. Então depois que a gente aprova o crédito do cara, a gente fala, olha, 150 reais pra eu te indicar um construtor, tu quer? Aí quando ele paga, aí sim que eu vou atrás de um construtor, e aí ele fica tipo, poxa, eu realmente não quero jogar no lixo aquele meu dinheiro. Isso foi uma estratégia que a gente usou pra plataforma Hot Lead, mas que eu sempre falo pra galera, dinheiro é o melhor nivelador, dinheiro é o melhor segregador, dinheiro, tipo, é o melhor filtro de todos. No momento que você define aí um valor, sei lá, é 50 reais pro cara ter uma proposta automática amanhã, sabe? Ou como a gente faz também quando vende o kit da construção financiada por 27 e a consultoria por 47. Aqueles caras que pagam 27 mais 47, 74, os caras são muito quentes, porque o cara já pagou 74 reais só pra ter uma informação. Então assim, criar essas barreiras são importantes pra gente, porque isso é uma coisa que a pessoa não acredita. Então quando você vai trabalhar com construção, normalmente o que é o cenário? É o cara desesperado, não tem projeto, não tem obra, não tem cliente, tá tipo, mendigando. O cliente é aqui... É, aceita qualquer coisa. Sendo que o nosso trabalho é diferente, é tanta gente que a nossa dificuldade é o quê? Como é que eu seleciono os melhores, ou pelo menos o que tem o perfil da minha construtora, que faz sentido pra você construir, porque tem questão de localização, tem questão de valor, tem questão se tem terreno, se não tem terreno, essas coisas. Aí me diz uma coisa, se tu fosse começar hoje, agora, o que é que tu diria pro cara que tá lá começando, sabe, pra o Gabriel que começou, tipo, velho, faz isso, faz assim, se tu fizer dessa forma, teu caminho vai ser mais fácil. No início das construções financiadas em si, ou lá no início mesmo? Não, tipo assim, tu é um cara que é engenheiro e arquiteto, quer construir, então ele não sabe por onde começar, né, tipo, beleza, aprende sobre construção financiada, ok, é um ponto, é meio que eu diria que assim, é obrigação hoje em dia, mas dentro desse universo que tem um bocado de coisa, o que é que tu diria pro cara focar um passo a passo, assim? Assim, eu acho que o principal e um diferencial da gente é aprender sobre vendas e saber se comunicar com as pessoas. Eu acho que quando você começa a se comunicar com as pessoas, começa a se conectar com as pessoas e realmente querer resolver o problema dela, né, porque, tipo assim, obra, projeto, financiamento, é tudo meio, né, é um meio o quê? Pra o cara receber a família dele ali na área gourmet, pra poder brincar com os filhos, então eu acho que o principal é você saber se conectar com essas pessoas e saber se comunicar com elas também, né, e estudar um pouquinho de persuasão, um pouquinho de vendas e tudo mais. Eu acho que isso é o principal. E lógico, a parte técnica, mas que isso é o essencial, né, sem isso você não vai fazer nada. Tanto a parte técnica de projeto e construção, quanto a parte técnica de financiamento, né, isso é o trivial que você deve saber. O que eu vejo, pelo menos em vocês, diferente do pessoal é, vocês têm uma estratégia ativa de captação através do marketing digital. Isso poucos construtores têm. Eles muitas vezes só esperam que cheguem os leads na plataforma ou simplesmente estão ali postando de maneira desordenada no Instagram. Tu falou de investimentos que tu tá fazendo e que tu já fez, mas qual a importância disso de fato pro teu crescimento aí na Start? É, isso foi o grande, o que mudou a nossa empresa de lugar, né? A gente realmente sempre se preocupou muito com o marketing, se posicionou bem, mas a gente não sabia muito o embalde marketing. E quando a gente soube fazer o embalde marketing, né, aprender lá com vocês lá, riscas digitais, fazer o funil, etc, fez CRM, não para de chegar mais cliente pra gente. E hoje em dia a gente tem até que selecionar os clientes que a gente precisa, né, e que a gente quer trabalhar de acordo com o ticket médio, de acordo com localização, nem sempre, aquele cliente a gente acaba fechando com eles. Então, assim, se posicionar digitalmente de maneira estratégica é essencial. Eu já vi demais vídeos na internet, a pessoa falando, nunca vi ninguém comprar uma casa online. É o que você... Tem gente demais falando isso. Pois assim, quem não tiver presença digital e de forma estratégica vai acabar desaparecendo. Isso é um grande diferencial e que de fato eu não vejo outras construtoras aqui em Natal fazendo isso. E pra 2022, 2023, qual é a perspectiva de vocês? É, a gente tá hoje em dia... A gente no início era fechar sete casas no ano, né? No primeiro semestre a gente conseguiu fechar sete casas. Então, a gente fez um planejamento estratégico no início desse ano, né? De começar a fechar sete casas por semestre, né? É o mínimo ali que a gente quer, mas isso é um... Dá mais de uma casa por mês. É. Mas isso é... Esse ano é manter essas sete casas, mas é hora de organizar a casa. A gente tinha um escritório menor, que tinha poucas pessoas contratadas, a gente tá indo pra um escritório maior, vou conseguir contratar mais pessoas e conseguir organizar a casa pra gente realmente fazer de fato tudo isso rodar sem nenhum problema. Então, é um ano de organização da casa. Não é tanto de crescimento, mas assim, sete casas por semestre já é um grande desafio, né? Pra gente. Mas é um ano de organizar a casa, organizar os processos financeiros, a gente tá automatizando, tá fazendo consultoria também dos processos financeiros, dashboards, que a gente consiga visualizar etiquete média, margem de lucro, lucro programado, lucro efetivo, enfim, a gente tá criando vários índices, indicadores pra gente conseguir avaliar a nossa organização. Estamos aqui com o Gabriel, na Chácara Bonfim, a gente tá falando um pouco sobre a casa do Cláudio, essa casa aí que é um condomínio um pouco diferente, diferente dos condomínios que a gente tá habituado, onde os lotes são pequenos, né? A gente tem um conceito bem próximo, né? Como se fosse um bairro de uma cidade que a gente tem muita área verde, a gente tem algumas quadras que são cercadas por alguns corredores verdes, a família queria isso, e você foi delegado a essa missão aí, né? Exatamente. De tá fazendo todo o processo. Eu perguntei pro Cláudio, Cláudio, quanto é que tu pagou ao lote, ao corretor? Ele disse, não, Diego, eu não paguei nada não, eu só dei pra Gabriel, deleguei isso a ele, ele tá me entregando a casa pronta. Exatamente. Então, conta pra mim um pouco, como foi essa história, como é que ele chegou aqui, e esse processo de financiamento. Exatamente. É interessante, que aqui é um condomínio Chácara, como você falou, né? na Lagoa do Bom Fim, é próximo a Natal, um município próximo a Natal, que é um condomínio que é pra ser segunda casa, sendo que com a pandemia, ele resolveu ser a casa dele, né? Então, aqui a gente tem um lote de 1.200 metros quadrados, por incrível que pareça, é um dos menores lotes do condomínio, que a gente tem lote de 2.000, 3.000, 3.500, tem gente que compra dois lotes de 3.500 e faz 7.000 metros quadrados, pra família inteira. É uma fazenda, cara. É, pra família inteira. Então, ele tem essa característica, né? Ele é rodeado aqui, você pode ver que não tem muro ao redor do condomínio, é tudo mata nativa ao redor dele, né? Então, tem bastante contato com a natureza. O Claudio me procurou, querendo fazer aqui Santana e Constituição. Ele já sabia o que era isso, não? Ele viu na internet, nossos anúncios, nossos vídeos, né? Ele foi pesquisando ali e ele não tinha aqueles recursos próprios, aqueles 20% pra dar entrada, ele tava bastante preocupado com isso também. Então, perguntei primeiramente, Claudio, quanto é que você tem de recursos próprios? Junta aí teu cartão, junta aí, são 5, 6 meses de obra, o que é que você consegue juntar nesses 6 meses? Ele falou, Gabriel, eu consigo juntar 27 mil reais. Tá bom, peguei os 80% do valor, mais 27 mil reais que ele conseguia juntar nesse tempo. Mas que ele não precisou te pagar, isso aí ele ia fazer um fluxo de... Durante a obra, como você puder me pagar durante a obra, você vai me pagando durante a obra. Então, a gente foi, ele procurou o terreno, né? Acabou achando o terreno também, a gente fez o aqui Santana e Constituição, normal, fez o processo todo em burocrático, a gente fica à frente de tudo o que ele precisa, então... Esse terreno era do condomínio, era de um cliente? O dono desse terreno era um construtor, eu acredito que ele não conhecia também do processo de aqui Santana e Constituição, era amigo, provavelmente, da incorporadora, comprou pra investir. Começou em março do ano passado, mais ou menos, a pandemia, né? E eu acho que ele ficou um pouquinho apertado, ele tava precisando de liquidez, né? Tava precisando de dinheiro e foi vender esse terreno. Então, a partir desse processo, ele vendeu pro Cláudio, né? Que é o nosso cliente, que procurou a gente e fez todo o processo daquilo Santana e Constituição com a gente. Beleza. Em relação aí a esse tempo, depois que vocês assinaram, pegaram o... Enfim, as licenças pra começar a construir, quanto tempo tu tem hoje aí pra estar entregando a casa do Cláudio? Vamos lá. A obra, ela foi bem rápida. A gente tá completando agora cinco meses. Sexta-feira eu tô entregando essa obra. Assim, 80% da obra foi feita em três meses. E depois a gente entrou com os acabamentos, que ele demora mais um pouquinho. A parte burocrática acabou demorando mais um pouquinho. Por quê? Porque o TEN ainda tava em nome da incorporadora. Isso é muito comum. É, aí a gente teve que ir atrás da documentação da incorporadora que ela acabava demorando pra mandar pra gente. Tinha que pegar a assinatura de um sócio que tava viajando. Então a parte burocrática demorou um pouquinho por causa disso. Ou seja, na prática, pro pessoal que tá em casa, às vezes é muito comum, você chega pra comprar um lote e pergunta, Gabriel, tu é dono do lote? Ele diz, sou. Mas na verdade ele não é dono do lote. Quem era dono era a incorporadora. Dono, de fato, é quem tá lá no RGI, quem tá lá no cartório. Então, cara, ele teve que passar pro nome dele, né? Passar lá no cartório pro nome dele, pra depois poder vender pra vocês. E aí em seguida vocês poderem dar entrada nas licenças da prefeitura e, enfim, no condomínio também. Exatamente. Esse foi o primeiro processo que a gente entrou em contato com a incorporadora pra tentar fazer por ela e não passar pra o cliente. E não valeu a pena isso, porque a incorporadora tem que passar por muita gente lá, né? Eles não conseguem fazer isso rápido. Então, o melhor a se fazer que a gente faz hoje em dia, de fato, é isso. Passar pro nome do cliente logo, porque ele já tem o contrato de compra e venda ali com a incorporadora, e depois passa do cliente pra o nosso cliente. E até uma dica, quando você estiver buscando por lote, busque por pessoas que são donas de lotes. Exatamente. Quando você vai buscar assim, ah, deixa eu comprar do Alphaville, ou do condomínio específico X, é muito mais burocrático, é muito mais demorado. Quando você vai em busca de uma pessoa, eu só preciso que o Gabriel tenha um lote no nome dele, eu vou pegar a conta dele e a caixa vai pagar direto pra ele. Então, assim, é muito mais rápido o processo do que quando você envolve uma empresa. E em relação à casa em si, fala um pouco dessa arquitetura que o Claudio escolheu, quantos quartos, como é que foi feita aí a casa? Vamos lá, pessoal. Então, a gente tá no condomínio Chakra aqui, né? Contato com a natureza. A gente resolveu utilizar elementos que não se distoassem da natureza também. Então, ali a gente tem uma pedra natural, certo? A gente tem uma parede em pedra natural. Aqui a gente tem uma madeira ripada, né? A gente tem um painel que vai fechar a porta ali e você não vai ver a porta. Vai ser o único painel que você vai entrar por ali. O vento, ele vem dali, né? Então, a gente posicionou os quartos daquele lado ali pra o vento vir e entrar na janela daqueles quartos. De manhã, o sol bate diretamente nessa fachada aqui. Então, pra não dar insolação na sala, pra não ficar quente, dar melhor desempenho térmico, a gente colocou esses brizes aqui. Mas por trás desses brizes tem uma janela que a gente também consegue garantir a ventilação dessa casa. Então, aqui é a garagem, né? Tem espaço pra dois carros tranquilamente entrar aqui. Aqui é a parte da frente, né? A gente tá colocando grama essa semana. E a parte dos brizes, a fachada em madeira ripada, a pedra natural. Bem interessante também que a gente tem esse revestimento em micro-seixos, que é pó de mármore com pó de granito e cola e dá um efeito bem legal. Então, vamos entrando na casa aí. Diego, o interessante é que essa casa ele resolveu fazer tudo integrado aqui. Então, a gente tem um único salão, né? Que aqui é a sala de TV, ali é a sala de jantar e ali é a cozinha, né? Fica um grande salão pra você receber todo mundo. Aqui é a área gourmet, também é uma área muito boa de área gourmet e a gente colocou essa esquadrinha aí, essa porta que a gente consegue abrir, fechar e integrar a esse espaço também. Então, você acaba ficando com duas grandes mesas. Uma mesa ali pra receber da área gourmet e a outra mesa aqui de jantar e dá pra receber bastante pessoas. Então, a gente tem praticamente metade da casa aqui como área de convivência. Aí, aqui é a área que eu acho que ele vinha falando, que queria até explorar mais, investir mais, né? depois fazer uma parte de paisagismo, colocar algumas árvores. Ele disse pra mim que tinha alguns hobbies, tava querendo cultivar algumas plantinhas, fazer aqui algumas plantações. Pra essa área aqui, futuramente, ser um caramanchão. Então, vai ser uma extensão ainda da área gourmet aqui, né? Fica o pessoal na mesa aqui e quem não quiser ficar na mesa bebendo pode ficar num puff, pode ficar numa rede. Então, área bem legal. Ali, a gente já deixou preparado pra receber uma piscina. Ali na frente? É, onde tá essas britas mais ou menos aqui vai ser uma grande piscina, né? Quando ele tiver recursos financeiros pra isso. Isso é uma coisa muito legal que eu acho do nosso processo, né? Do Minha Casa Financiada que é projeto que vira obra, de fato, né? Às vezes, por a gente inverter o processo, né? A gente primeiro vê quanto tem de recursos financeiros pra depois projetar a casa a gente consegue, de fato, realizar esse sonho, né? Às vezes, quando a gente faz o processo normal, tradicional, a gente faz primeiro o projeto pra depois ver se tem recursos financeiros talvez a gente tivesse feito uma casa muito maior com piscina, com tudo, ele não ia ter recursos financeiros e não ia realizar esse sonho, né? Isso é muito comum. Geralmente, o cliente ele busca primeiro um arquiteto do que um construtor e o arquiteto ele vai colocar no papel ali tudo que é o sonho da família. E nada de errado com isso, mas o sonho de todo mundo é ter o quê? Uma piscina gigante com bordo infinita, né? Uma casa com três pavimentos, pavimento semi-enterrado, garagem do Batman. É verdade, mas aí quando chega pra executar ele faz, poxa, eu não tenho essa condição financeira. Aqui na minha casa financeira a gente faz o processo totalmente inverso. Às vezes o pessoal entra em contato com a gente e faz assim, olha, me diz um construtor de tal local. Eu digo, olha, antes de falar um construtor, um arquiteto, qualquer coisa, eu preciso te falar quanto tem disponível junto com a caixa econômica. Do que é que eu adianto pra tu? Fala com o Gabriel, se tu não sabe nem quando tu tem, se tu não sabe nem qual terreno tu vai poder buscar, tu não tem parâmetro de nada. Então, primeira coisa, pegar a renda lá que você tem declarada da sua família e fazer uma aprovação de crédito. Você com a aprovação de crédito, você tem dois parâmetros, quanto eu tenho disponível e quanto eu tenho de recursos próprios. Aqui no caso do Claudio foi 27 mil. E um exemplo aí que o Gabriel falou, esses recursos próprios não são nem recursos que você tem na sua conta pra transferir pra construtora. Se você tem um cartão de crédito que tem um limite de 5 mil reais, você pode usar ao longo da hora pra comprar algum material, você sabe que vai receber o décimo terceiro no final do ano. A obra tem um tempo pra ser feita, é diferente de tu comprar uma casa à vista que tu tem que ter o dinheiro hoje porque senão ele não financia ali o restante do valor. Exatamente. Então, a gente consegue primeiro ver quanto tem disponível, né, junto com a caixa depois do que você tem de fato e você consegue adequar ao sonho naquele momento. Então, claro que o sonho da pessoa é ter uma piscina mas opa, primeiro eu quero o que? Eu quero ter uma piscina ou eu quero ter minha casa? Não, eu quero ter minha casa. E depois mais na frente ele ainda pode vir com ah não Gabriel, eu quero entrar com reforma e ampliação agora e ainda pode fazer uma reforma e ampliação financiada a partir de 50 mil reais. Então, assim, a gente pode ir fazendo por etapas, é algo que fica mais suave pro teu cliente, né, ele chegou ali e se organizou pra isso. Ele até me falou Diego, eu moro num apartamento e a gente vai até alugar, então consequentemente ele vai conseguir gerar uma receita extra, você já vai poder gerar também na próxima declaração depois de renda dele mais receita ali pra família, pode pegar um outro financiamento, então assim, possibilidades são inúmeras e dessa forma você não tem obra parada. Essa é uma realidade, você chega em muitos condomínios no Brasil, tem lá a casa, começou e não terminou. E não termina. Porque não tinha recursos, né. E é interessante que até os projetos eles saem mais adaptados, que às vezes é como você falou, chega lá, meu sonho é isso, isso, aquilo, isso é uma casa de 300, 300, 350, 400 metros quadrados, né. Eu comecei a perceber que nossos projetos eles são entre 200 e 300 metros quadrados. Então assim, eu sento com a equipe de arquitetura e falo, ó, o sonho dele é esse, as necessidades são essas, a metragem é essa e os ambientes são esses. Agora a gente vai ter que montar isso. Então sai um projeto muito mais útil, muito mais acessível, que a gente consegue aliar realmente o que ele precisa, mas a gente também consegue utilizar os recursos financeiros que ele tem. Então de fato aquele projeto acaba virando obra. Eu acho que é bem interessante esse processo inverso por causa disso. Então só para recapitular, a gente teve uma obra praticamente 100% financiada, a gente teve só os recursos próprios ali de 27 mil reais, onde ele precisou aportar ao longo da obra, ele fez a compra do terreno 100% financiada pela caixa, fez a construção aí com a equipe da Startup, vocês estão entregando a casa em tempo de, vou estar seis meses, a gente falou cinco, mas sei lá, mais um mês aqui para ele decorar e está tudo maravilhoso para ele vir morar. E a gente tem aí uma solução viável para você que busca morar em casa, ter mais qualidade de vida, ter mais espaço, ter mais lazer, ter mais conforto para a sua família. Faça uma comparação simples, vá no condomínio que você está pensando, você pode ir no LX ou pode chamar um corretor e veja quanto é o preço para você comprar uma casa que já está pronta. Você já vai saber logo de cara que o metro quadrado pode perguntar quanto é o metro dessa casa, vai ser cinco mil, vai ser seis mil, vai ser sete mil, é assim, a casa já está pronta, já está valorizada e eu garanto para você que pode ser qualquer casa que você entrar lá, você vai entrar, a Gabriel vai dizer, não é assim que eu quero a minha casa, eu perdi um escritório aqui, eu queria uma área gourmet dessa forma, eu queria que minha piscina não fosse quadrada, fosse retangular, fosse redonda, ou o que for, e aí você já vai ter que somar fora aquela casa, as melhorias e adaptações para a sua família e também a questão dos impostos. quando a gente fala em relação às taxas, uma coisa é a construção, você vai pagar os registros a toda a parte cartorária em cima do lote, quando a gente compra uma casa pronta, em cima sobre a casa pronta, é cerca de sete vezes mais caro. Então faça uma comparação entre a casa que você quer e a construção. E aí você pode optar pelo minhacasafinanciada.com, onde, Gabriel, tu pode construir a casa igual aquela aqui, na verdade, melhor que aquela ali, a gente adquirindo um terreno, personalizando e já mudando, você vai notar que é praticamente metade do valor do que quando comparado à compra de um imóvel pronto, personalizada e o melhor de tudo, num tempo super rápido. Quando às vezes a gente pensa em apartamento, você vai comprar um apartamento, está na planta, são três, quatro anos, pô. Eu não vejo, eu não sei como é que o pessoal fica afobado numa casa que são ali seis meses, vamos supor um ano, uma casa grande, uma casa robusta, um apartamento, eles entregam com três anos e eles ainda digam assim, mas seis meses, porque atrasou, está no contrato, não tendo o que reclamar, tem que sair a bits e você vai ter que entrar com a reforma, é três, quatro anos, então a gente está falando de um prazo muito mais rápido, de um tempo muito menor, de um valor que é a metade do preço e outro ponto, como a gente falou aqui com o Claudio, de empresas aí do Minha Casa Financiada com mais tarde, que pegam o cliente pela mão, fazem todo o processo de financiamento e eles só se preocupam em quê? Eles só se preocupam em assinar o contrato no início e receber a chave no final, praticamente, a gente ficar responsável por tudo, tem aquele trâmite que quando você vai construir a casa, tem que fazer projeto arquitetônico, tem que fazer chuteal, tem que fazer hidrocentral, tem que fazer elétrico, tem que orçar, tem que ir atrás de empresa, tem que pagar um bocado de gente, tem um bocado de coisa. Isso tudo fica sobre nossa responsabilidade, a gente mostra o que dá para a gente fazer e o resto tudo a gente resolve, a gente tem escritórios, parceiros de arquitetura que trabalham com a gente, que a pessoa pode escolher, que eles já sabem trabalhar da nossa forma, do nosso sistema, como é que deve ser feito, estrutural, hidrossanitário, elétrico, a gente coordena todos esses processos, todos esses arquitetos e projetistas, a gente vai na caixa, aprova o crédito, a gente vai no cartório, resolve tudo para ele, então assim, toda essa dor de cabeça, todos esses meios aí, para poder realizar esse som, a gente resolve. Então, é praticamente no início do processo, assinar o contrato com a gente, e no final receber a chave. E trabalhar sem imprevisto, porque o grande medo das pessoas com obras é, eita, mas eu tenho esse recurso e se faltar aí alguma coisa, vocês trabalham aí, dando o preço final para o cliente. Ah, eu vou te construir uma casa de X mil, portanto, metro quadrado. Se cair um raio aqui, cair uma enchente, aconteceu alguma coisa, aí é com o Gabriel e é com a empresa responsável pela entrega da casa. Ou seja, ele te entrega a casa como se pronto estivesse. Exato. A gente trabalha com o valor global, fechado, né? Tanto no nosso contrato que a gente tem, por empreitada global, quanto que vai lá para a caixa, a gente também assina na planilha perfil e tudo mais. Então assim, tudo é responsabilidade da gente, está fechando aquele pacote com a gente, o que tiver no meio ali, construção, projeto, processo e tudo, fica tudo sob nossa responsabilidade. Tem uma segurança muito grande. Beleza, então é isso. Se você quer saber hoje quanto a Caixa Econômica disponibiliza para a sua família, clica no link aqui abaixo, a gente tem nosso simulador, você vai conseguir já verificar aí o quanto você vai pagar, quais serão as parcelas, você também consegue estar montando sua casa e ter parâmetros muito bons de acordo com as regiões do Brasil, aonde você estiver. E se você é do Natal, Rio Grande do Norte, região, circunvizinha, entre em contato com o pessoal da Start, o link também está aqui abaixo do Instagram deles, fala lá com o Gabriel, diz que viu aqui o nosso vídeo do minhacasafinanciada.com E é isso. Espero você, espero quem sabe gravar a sua obra ainda. Vamos que vamos, vamos construir o Brasil. Brasil.